E aí, tudo bem? Meu nome é Luana Rocha e hoje eu vim mostrar as minhas botas favoritas da Shein. São quatro botas e elas são extremamente lindas, vou mostrar tudo aqui certinho, cada detalhe, o tamanho que eu escolhi. E é isso, bora lá pra esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu like no vídeo e me seguir nas minhas redes sociais que eu vou deixar aqui, passando na tela. A primeira bota eu já tenho já faz uns quatro meses e eu já usei. Ela é super alta, maravilhosa, vou mostrar aqui pra vocês. Vamos lá. Essa aqui é a primeira bota, linda, maravilhosa. Eu peguei ela no tamanho 37 europeu, acho que é isso mesmo. Mas ela é super linda, eu acho que ela tem uns 20 centímetros de salto, tipo, é muito grande. E aqui na frente também tem um saltão. Ela é linda, mas ela não é tão confortável. Mas eu gosto muito dela. Eu usei por, tipo, seis horas no pé, ficando muito tempo em pé. Então eu acho que por isso que eu achei que ela não foi tão confortável, porque eu fiquei muito tempo em pé. Mas também como que vai ser confortável ficar horas com um salto desse tamanho, né? Eu gosto bastante dela e combina com vários lookinhos. E é isso, vou mostrar como que ela fica no pé. Ela não é até acima do joelho, ela é até abaixo do joelho. E é isso, vou mostrar como que ela fica. E é isso, vou mostrar como que ela fica no pé. E essa foi a primeira bota, vou mostrar a próxima. Essas três botas são novas, então eu não vou saber dizer se elas são muito confortáveis ou não. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Elas chegaram recentemente, mas assim, já estou apaixonada por cada uma delas. Já montei alguns lookinhos com elas, mas ainda não saí de casa. Então, só pra filmar mesmo. Depois eu deixo aqui nos comentários se elas são confortáveis ou não. Primeiro eu vou mostrar essa daqui que tá na caixa. Eu queria muito uma bota branca ou off-white. E eu achei essa. Eu tenho uma bolsa exatamente dessa textura e dessa cor. Então eu comprei assim, na intenção de combinar as duas. Não sei se isso é meio brega, mas sei lá, eu achei que ia ficar legal. Mas enfim. Ela vem com um forrinho aqui, tampando pra não riscar a bota. Veio super bem embalado. Que é essa bota aqui. Ela é muito bonita. Uma coisa que antes eu tinha um pouco medo de comprar era salto ou bota com bico fino. Porque normalmente os bicos de sapato são super grandes e largos. E aí eu acho que fica parecendo um pouco sapato de bruxa. Eu não gosto muito. E esse daqui não é, ele é super pequenininho, super delicado. E ela tem esse tecido meio assim de crocodilo. Ela é brilhante, não é fosca. Ela vai até abaixo do joelho. O salto dela deve ter uns 10 centímetros, 15. Essa daqui eu pedi no tamanho 37 europeu. Eu calço 35 aqui no Brasil. Achei a costura dela muito bem feita. Vou mostrar de pertinho aí pra vocês. E vamos ver como que ela vai ficar no pé. E vamos lá. E vamos lá. Vamos para a próxima. A mais linda eu vou deixar por último, porque eu acho que ela merece mais atenção. Ela é muito linda. E aí eu vou deixá-la por último, mas eu vou mostrar essa daqui. Que eu tive a oportunidade de andar um pouco com ela, então acho que eu posso dizer que ela é confortável sim. Eu queria muito uma bota que fosse acima do joelho, eu nunca tive. Eu vi essa daqui no site, gostei bastante. Porque o salto dela não é tão alto, então dá pra ficar bastante tempo com ela no pé que não vai machucar. Essa parte aqui da frente é mais arredondada, não é com bico mais fino igual a outra que eu mostrei. E ela tem esse tecido mais camurça. Uma coisa que eu achei muito legal é que dá pra usar ela acima do joelho. Ela tem essa fitinha aqui pra amarrar. Mas também dá pra usar ela assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Mais ou menos assim. Vou mostrar no pé que eu acho que fica mais fácil. Mas dá pra usar tanto ela curta, quanto ela acima do joelho. Isso eu achei muito legal, porque daí você tem dois sapatos em um. Tô pedindo tamanho 37 europeu, que corresponde a um 35. E ficou super boa no meu pé. E é isso. Essa bota, se eu quiser usar ela menor, tem uma dobra aqui. Deixa eu tentar aumentar o brilho. Aqui, ó. E aí é só puxar essa dobra pra baixo. Que ela vira uma botinha. Tá vendo? Eu vou fazer isso desse lado também. E dá pra ajustar aqui atrás. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. É muito bonito. Eu acho que ela tem uns 20 centímetros também, é bem alta. Eu não sei muito bem ver tamanho de salto, mas eu acho que é uns 20 centímetros, porque, ó... E ela é abaixo do joelho. Aí tá parecendo preto no vídeo, mas é um marrom escuro. Ó, os tracinhos. Tem zíper aqui na lateral. E eu pedi no tamanho 37 europeu. Aqui também corresponde ao 35. Aumentei um pouco o brilho da câmera, porque tava muito escuro. Essa bota é maravilhosa. Inclusive, já usei pra gravar vídeo junto com essa camiseta aqui, que eu tô. Que eu mostrei no vídeo anterior. Ela combina com tudo. Muito estilosa. Amei muito essa bota. E é isso. Eu vou mostrar como que ela fica no pé. Me conta aqui nos comentários qual foi a bota que você mais gostou. Espero que você tenha gostado desse tipo de vídeo. Eu quero trazer vídeos mais focados, assim, em coisas específicas da Shein. Por exemplo, tipo, calças. Fazer um vídeo só sobre as calças da Shein. Ou só sobre jaquetas. Ou só sobre blusas. Me conta aqui o que você quer saber mais sobre a Shein. Tipo, quais peças que você tem curiosidade de saber se são boas ou não. Que eu posso trazer vídeo aqui pro canal. Beleza? Então é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!